Primeira pergunta, o que é meditação na concentração? Meditação é uma habilidade. Agora, meditação na concentração é uma habilidade para você conseguir se manter concentrado durante o seu período de meditação. Então, para esse tipo específico de meditação, que é a meditação na concentração, a gente utiliza vários tipos de âncora, mas aí você vai escolher um tipo específico de âncora para que você mantenha a concentração nessa âncora específica. E, para você que não sabe o que é âncora, eu vou falar com você o que é âncora brevemente, mas eu te convido e sugiro que você assista ao episódio que nós falamos sobre âncora. Para você poder assistir, basta clicar e ir lá no YouTube, no canal Vitor Coach, playlist, podcast, foco alto e procurar pelas cinco âncoras para você praticar a meditação. Mas âncora, então, é o objeto que você utiliza para praticar a meditação da concentração. Então, a âncora pode ser a respiração, pode ser o pensamento, pode ser um objeto específico. Várias coisas podem ser uma âncora, entretanto, eu recomendo algumas específicas e que a gente vai conversar mais agradavelmente ao longo do podcast. Então, meditação da concentração é um tipo de meditação para fazer com que você desenvolva e construa concentração. Qual é a diferença da meditação da concentração em outros tipos de meditação? Bom, a diferença da meditação da concentração e outros tipos de meditação, como, por exemplo, a meditação do mantra, meditação zazen, atenção plena, concentração plena e outros tipos de meditação, é que a meditação da concentração, ela utiliza apenas um objeto, que no caso uma âncora. Pode ser utilizada várias âncoras, mas você vai escolher uma para você poder se dedicar nela. Agora, a meditação, os outros tipos de meditação, por exemplo, a meditação do mantra, é utilizado o mantra. E aí você vai escolher o mantra e você falar esse mantra. A meditação zazen, você ficar observando o objeto específico. Então, a diferença da meditação da concentração é que você escolhe uma âncora e você só tem que se concentrar naquela âncora específica.